Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. 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 Vossos passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens, de vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinasteis vossas leis. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca, de vossa lei eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, por que razão nos ejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais. Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, Dessa tribo que remistes para ser a vossa herança, E do monte de Sião que escolhestes por morada, Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína, No santuário o inimigo destruiu todas as coisas, E rugindo como feras no local das grandes festas, Lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos. Pareciam neadores derrubando uma floresta, Ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos, Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário, Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais, Entre si, diziam eles, destruamos de uma vez, E os templos desta terra incendiaram totalmente, Já não vemos mais prodígios, Já não temos mais profetas, Ninguém sabe entre nós até quando isto será, Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo, Porventura o trajará eternamente o vosso nome, Por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda? Por que retendes escondido vosso braço poderoso? No entanto, fostes vós o nosso Rei desde o princípio, E só vós realizais a salvação por toda a terra. Amém. 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 Força poderosa Dividistes vastos mares E quebrastes as cabeças Dos dragões nos oceanos Fostes vós que ao Leviatã Esmagastes as cabeças E os jogastes como pasto Para os monstros do oceano Vós fizestes irromper Fontes de águas e torrentes E fizestes que secassem Grandes rios caudalosos Só a vós pertence o dia Só a vós pertence à noite Vós criastes sol e lua E os fixastes lá nos céus Vós marcastes para a terra O lugar de seus limites Vós formastes o verão Vós criastes o inverno Recordai-vos, ó Senhor Das blasfêmias do inimigo E de um povo insensato Que maldiz o vosso nome Não entregueis Não entregueis ao gavião A vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim A humilhação dos vossos pobres Recordai-vos Vossa aliança Vossa aliança A medida transbordou Porque nos antros desta terra Só existe violência Que não se escondam Que não se escondam Envergonhados O humilde e o pequeno Mas glorifiquem Glorifiquem em vosso nome O infeliz e o indigente Levantai-vos, Senhor Deus E defendei a nossa causa Recordai-vos do insensato Que blasfema o dia todo Escutai o vozerio Dos que gritam contra vós E o clamor sempre crescente Dos rebeldes contra vós Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E Maria disse ao anjo O que vem significar Essa Tua saudação A minha alma perturbou-se Serei mãe do grande rei Conservando a virgindade A minha alma perturbou-se Eu mesmo vou apacentar As minhas ovelhas E fazê-las repousar Oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha perdida Enfaixar a da perna quebrada Fortalecer a doente E vou apacentá-las Conforme o direito Ó Vinde Senhor Não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado Ó Deus Que por meio do vosso unigênito Nos transfigurastes em nova criatura Considerai a obra do vosso amor E purificai-nos das manchas Da antiga culpa No advento do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus